Uma proposta da Prefeitura de Pindamonhangaba aos servidores públicos pretende fazer redução de gastos. O objetivo é reduzir pelo menos 11 milhões de reais com folha de pagamentos de funcionários. Acompanhe. A Prefeitura de Pindamonhangaba tem 3.375 funcionários e todos podem aderir ao programa. Mas o objetivo da administração é atingir os 160 aposentados que continuam exercendo suas funções e representam 11 milhões de reais por ano na folha de pagamento. Segundo o secretário de administração Fabrício Augusto, uma das razões do programa de demissão voluntária é justamente o valor da folha de pagamentos dos servidores, que está atingindo o limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Hoje a folha de pagamento em relação a arrecadação, ela já está na margem de 52%. Esse 52% pela lei de responsabilidade fiscal, acima de 51,3% nós entramos na margem prudencial. Essa margem prudencial nós não podemos contratar nem fazer concurso público. E com essa expectativa agora do PDV, se tiver uma boa adesão, que nós acreditamos que terá, provavelmente conseguimos reduzir essa porcentagem abaixo dos 51,3% com a intenção de abrir um concurso público no final do ano para o início do ano que vem. A prefeitura planeja oferecer para os servidores que aderirem ao PDV o valor de até 10 salários de acordo com o tempo trabalhado. A expectativa é que entre o final de janeiro e início de fevereiro, o projeto vá para a Câmara dos Vereadores para a votação. Dando tudo certinho, acreditamos que metade de março vai ser votado, vai ser aprovado e vai ter um período de publicação de 30 dias, depois mais 90 dias de vigência. A prefeitura espera que no mínimo 100 pessoas adote o PDV, gerando uma economia de 3 milhões de reais. Todos podem entrar com pedido, mas quem estiver respondendo-se de câncer ao processo disciplinar, terá um prazo de até 120 dias para resolver. Não resolvendo, infelizmente, não vai poder aderir. Mas também é bom frisar que a prefeitura tem a prerrogativa de deferir ou indeferir o pedido, dependendo da necessidade pública, do bom serviço público.